Salve, salve, salve galera! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. O meu nome é Renato e você está no canal Harsh Angelo Games. Este que é o seu, o meu, o nosso canal de simulação para consoles e PC pessoal. Voltamos a mais um episódio do American Truck Simulator com o nosso Mack, nosso belíssimo caminhão, pegamos aqui um trabalho para fazer de Iuma, no Arizona, até Los Angeles, na Califórnia. Restando aí 11 horas e 18 minutos, a renda de trabalho é de 9.902 dinheiros pessoal, certo? Vamos nessa? Sem perder tempo, bora para o caminho, vamos lá, porque o jogo é bonito, o mapa é bacana, então vamos embora pessoal, sem perder muito tempo, tá? E vamos trocando aquela ideia no meio do caminho. E aí galera, de praxe, né? Você que é fã de simulação, entusiasta, amante de carro grande, como caminhão e ônibus, vem para cá, este aqui é o seu canal, se inscreva, curta, compartilhe, vamos ajudar o canal Rachidin Pings a aumentar o número de seguidores aí, ó, o YouTube entender também galera, que o vídeo ele é relevante, aí a gente consegue ganhar mais e mais espaço dentro da plataforma, tá? E aí quem sabe a gurizada que está do outro lado da internet ali, não veja também, não se interesse, né? Então a gente monta aí uma família muito grande aí dentro da simulação. Então, vamos nessa, recado dado, vamos embora. Bom, pelo que vocês estão vendo aqui pessoal, ó, a carreta ela é muito grande, tá? Se eu for fazer uma curva fechada aqui, eu vou acabar pegando a minha, então eu vou ter que dar a volta do outro lado, por conta do espaço de veículo, tá? Então eu vou lhe dar um escalerta aqui, ó, para a gente mover bem na manha, acho o ponto da embreagem pessoal, ó, eu estou andando só na embreagem com o carro, tá? Andando só na embreagem com o veículo, vamos alinhar aqui, ó, e agora a gente... puxa um pouquinho, opa, olha o cara com o Ford Pro Vitória aí, ó, nossa, eu sou apaixonado por esse carro. Bom, vamos lá. Aqui pessoal, os veículos são grandes, vocês já perceberam isso, né? Os veículos são grandes. Estão no rosto. Vou me olhar de novo. Eu que apertei o botão errado. Aqui pessoal, tem veículos só, o cavalo tem praticamente 15 metros, né? Exageros se tratando o tamanho do veículo, mas aqui é assim que funcionam os caminhões, os tranks americãos, né? Então, câmera lidada, opa, aí chegamos. E só vem, rapaziada, embaixo de muita chuva, há caminho de Los Angeles, na Califórnia, galera. Vamos lá. A terra do GTA, galera. É, pra quem é entusiasta do GTA, vamos pra terra do GTA. Vamos cortar a segunda, pra gente vai na boa, aqui ó, caminhando devagarinho, tá? Vamos fazer aquela simulação bacana que a gente sempre faz, tá? Tentando evitar ao máximo qualquer tipo de acidente, sempre com responsabilidade, galera. Vamos aqui na ponta. E vamos aguardar. Vamos ver como é que tá aqui fora? Ó, chuva intensa, galera. Vamos dar uma foto. Fotinho no esquema. Melhor aguardar. A foto já fechou. Não vamos tomar muita, né? Então, vamos dar uma segurada. E é isso aí, galera, tá? Trarei pra vocês também aí, ó, a série, né, de ônibus da década de 60, das décadas de 80, décadas de 90, tá? Tem o Buscar Vista Bus HI 400 RSD 0400, H0400, ou O400. É um belíssimo carro. Trarei pra vocês aí o OMSI. E também não esqueci, pessoal, nós temos aí também muito conteúdo aí de FernBus também, que é um jogo maravilhoso, é de extrema realidade o jogo, tanto no visual, quanto também na física. Tá? Então, fica aqui com a gente no canal, pessoal. Tem muita coisa boa. Muita coisa boa mesmo. E aqui o negócio tá balançando, hein? O feedback tá daquele jeito, hein? Vamos curtir aqui, vamos ver se a gente consegue achar algumas paisagens bem interessantes aqui. Olha o caminhão pedindo força aí, ó. O carro eu tô puxando petróleo, né, galera? Tá pesado, hein? Ali tá pesado, é uma carga de risco, tanto de periculosidade, quanto de dinheiro. As primeiras paisagens aqui da cidade de Yuma. Olha o tamanho da picape da galera. Parece uma picape misturada com o crank, né, o caminho. É interessante olhar aqui, ó, né? Ó, eu vou fazer a alça. Pra cá e aqui, ó. Vou te deduz, prova pra segunda. Abre o necessário, que é pra me pegar a traseira ali. E vamos na tocadinha, né? São cinco horas de viagem no zoo. Lembrando que aqui nós não temos a telemetria, tá? Não usamos a telemetria. Só uso a telemetria no Rotas Brasil, que é uma rodovia só, que é o Oscar Muniz. Então, ali eu faço questão de usar a telemetria, porque aí a gente vai aproveitar o mapa de ponta a ponta. Penso eu, tá? Isso é uma opinião particular. Se eu não uso a telemetria no Rotas Brasil, eu termino o mapa assim, ó. E aí, acaba meio que perdendo a graça, né? Porque aí você já conhece o mapa, as cidades. Então, eu acho muito interessante, já que, olha, um tirão só, de uma ponta a outra reta, com as cidades no meio, né? É interessante a gente usar a telemetria. Caso que aqui não, tá? Nós temos a DLC dos mapas originais aqui, faltando duas DLCs pra eu completar o mapa do American Truck. Trarei pra vocês também essas DLCs o mais rápido possível. avançaremos o mapa enquanto o jogo permitir aí a evolução do personagem, as graduações do motorista, né? E aí nós vamos conhecê-lo junto, o mapa. Como eu sempre digo pra vocês, toda exploração do mapa é feita em conjunto aqui. Eu nunca fiz exploração antes do mapa. Então, eu conheço o mapa junto com vocês. Eu acho que é um dado um fator bem interessante, bem legal. que a surpresa é em conjunto. Não é só surpresa de quem tá assistindo ó, o mapa do mapa. É cheio de mapa. É que está. Esse mapa tem um check-list aqui da computador de bordo pra mim se tá tudo certo. Está tudo vibrado de olho. barco Vamos nessa, galera. Vamos na cocadinha. Deixa eu só ver uma coisa aqui, galera. eu tô achando que esse carro é que tá bem amarrado. Deixa eu ver como é que tá as trocas. Qualquer coisa eu retorno com as trocas de marcha nele na versão original que eu tô jogando aqui, mas deixa eu só dar uma mudada nas trocas de marcha dele aqui, ó. Uma embreagem, ó. Preciso abrir novamente o o pedal pra poder dar uma limpada nele. pronto. 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 É assim mesmo, já estava indo na margem Ah, isso não É o centro Saída à direita Mas não, 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 não É o centro Saída à direita Mas não, 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 não Paisagem norte-americana Paisagem norte-americana Paisagem bem legal Escas, escuro West São Diego A West São Diego São Paulo São Paulo Luz São Paulo O interessante daqui, óbvio que nós estamos no início da exploração do mapa, né, mas o interessante aqui é que as vias são bem largas, né, então você tem muito bem separado, duas pistas para ir, você tem um ponteiro central gigante, só no outro lado você tem as duas faixas para voltar. Dá a sensação de que só existe um caminho de ida, existe uma volta, né, a serra do outro lado ou outro, que está lá na pista da volta. Vamos seguradinho aqui só para usar o controle. Olha o Peter Beauty, aí na frente, óbvio. Esse que é o símbolo do caminhão americano, né, o Peter Beauty. Vai falar de caminhão, a primeira imagem que me dá na cabeça é esse modelo, né, de prontos. Legal, óbvio. Oce que eu vou fazer? Oce que eu vou fazer? Oce que eu vou fazer? Os caminhos no topo Os delíveres da vida Como que falam De alien De alien Que falam Da Iveco A musica 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 né pessoal, e que até onde eu sei, seria de pesagem de balanço. Da última vez que eu pedi para eu passar direto, eu acabei passando e deu ruim, porque eu tomei multa, então vamos entrar aqui, vou fazer o negocinho certinho, né, vamos ver qual é que é, mas está tudo em ordem, bom, aqui está que eu posso passar direto, muito bom. Agora tem que cuidar para sair, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o tamanho dessa barca, hein? Vai, policia. Bora, policia. É, abriu até um pouquinho de tempo, mas a chuva não cessa não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tomamos uma montinha ali no começo, né? Mas faz parte, pessoal. Vou tirar aquela fotinha. Olha a última fotinha para registrar. E é isso aí, galera. Muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo até o final. Você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dá uma força, ative o sininho, que é importante, porque você não recebe as notificações dos nossos vídeos. Certo, galera? Para você que é amante e simpatizante também de veículos grandes, está aí mais um vídeo para você curtir junto aqui com o canal Machas Ninguém. Temos ônibus, caminhão das duas plataformas, de PS4 e de PC. Tem bastante conteúdo. Outros conteúdos virão também para você se desfrutar junto comigo aqui no canal. Espero o like de vocês e o compartilhamento e a inscrição também de quem não é inscrito. Certo, galera? Obrigado a todos. Mais uma vez, tamo junto. Valeu, forte abraço e fui!